As Acromântulas são as aranhas gigantes que aparecem na franquia Harry Potter e aterrorizaram principalmente o segundo filme. Quando os personagens acabam por se encontrar com a colônia destas. Assustadoras e predatórias, as Acromântulas acabam por ser um marco para aqueles que tem pavor por esses animais. Também sendo muito semelhantes as aranhas gigantes que infestam a floresta negra do mundo de O Senhor dos Anéis. Franquia que inspirara Harry Potter de diversas formas. Com isso se hoje vocês quiserem conhecer sobre as monstruosas aranhas gigantes de Harry Potter e se caso não tiver pavor destas que nem o Rony. Então espero realmente que goste do vídeo de hoje. Eu sou Jonathan Rock, um fã de livros de fantasia e como sempre tenho que pedir para não esquecerem de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo. Onde continuarei a falar sobre os seres que aterrorizam as obras de fantasia. Hoje falarei das Acromântulas em mais um vídeo aqui do canal O Historiador. No geral as Acromântulas tem a aparência de aranhas negras e cabeludas, semelhantes as aranhas lobo, que chegariam ao tamanho de cavalos. Apesar de algumas poderem passar desse tamanho, principalmente que as fêmeas são maiores que os machos. Conseguindo uma grande ofensividade contra suas presas graças às patas de tamanho gigantesco. Suas duas garras e suas presas com um veneno extremamente forte, que seria muito valioso no mercado de poções dos bruxos, valendo 100 galeões de ouro por litro. Elas demonstrariam sua sede de atacar, instalando as suas garras de forma parecida com caranguejos. Por causa de tal perigo, a reprodução destas é muito perigosa, conseguindo formar colônias rapidamente, pondo uma quantidade enorme de ovos, assim como aranhas da vida real. E estas colônias apresentariam perigo para todos das proximidades, tanto bruxos, trouxos ou animais e feras mágicas, pois comeriam todos sem distinção, tendo gosto pelos humanos. O ministério as classificaria com 5x em perigo, o que significa matar facilmente bruxos e ou ser impossível de se domesticar. Estas também teriam inteligência suficiente para falar em línguas humanas. As acromântulas também, assim como todas as aranhas, mantinham medo enorme dos basiliscos, evitando toda e qualquer aproximação com estes ou até menção de seu nome, como seu predador natural. A explicação mais aceita para este medo, é que o basilisco mata aqueles que veem seus olhos, e as aranhas, tendo um grande campo de visão devido aos seus 8 olhos, acabam caindo mais facilmente na sua ofensiva. Essas aranhas ainda teriam o costume, de quando uma morrer as outras comê-las como uma forma de não desperdiçar comida. Elas seriam naturais do sudeste asiático, sendo teorizado que tinham tido origem com magia negra de bruxos ao invés de terem surgido naturalmente. E lá haveriam colônias espalhadas pelas selvas da ilha de Bornell, o berço das acromântulas. Supõe-se que elas teriam sido desenvolvidas por magia negra com finalidade de guardar casas ou tesouros. Porém, por serem impossíveis de serem domesticadas, elas acabaram passando a viver soltas não cumprindo seu dever. A acromântula mais importante dos filmes de Harry Potter seria o chamado Aragogue, que vivia com a sua família na floresta negra ao redor de Hogwarts. Como estudante de Hogwarts que gostava de animais mágicos, teria recebido um ovo de acromântula de um viajante desconhecido. Muitos afirmam que esse viajante teria sido Newt Scamander, o grande magizoologista que protagoniza animais fantásticos de onde habitam, e que teria visto o potencial de magizoologia no Hagrid. A acromântula, chamada Aragogue, ainda filhote, teria sido acusada de ser a fera de Salazar Sonserina, e teve que fugir para a floresta negra, onde cresceu comendo os animais e monstros de lá. No caso Hagrid, já como guarda-caça da escola, teria providenciado uma esposa para que Aragogue não ficasse solitário, o que só resultou numa infestação de acromântulas na floresta, matando qualquer um que se aproximasse de sua colônia, menos o próprio Hagrid, que Aragogue considerava um amigo e mandava todas as suas aranhas não atacarem, pois como patriarca tinha total controle sobre todas. Com isso termino meu vídeo sobre as acromântulas, caso você quiser conhecer mais criaturas do mundo de Harry Potter, eu já fiz um vídeo sobre os Dementadores, o Basilisk e os Destralhos, é só dar uma olhada na playlist sobre Harry Potter aqui no canal. Também deixarei na descrição o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, para que conheçam as criaturas desse mundo mágico, onde fala de muitas outras lendas que aparecem na franquia. Não esqueça de nos acompanhar aqui no canal, onde continuarei a falar sobre fantasia, e espero vê-los no próximo vídeo aqui no canal O Historiador.